Mais uma aula aqui no canal Rapidola do primeiro lema de Kaplansky, que diz o seguinte, se você tem um conjunto aqui e esse conjunto é formado por K números, 1, 2, até K, vamos colocar assim, e eu quero saber quantos subconjuntos eu vou ter desse conjunto, cada subconjunto tendo P elementos não consecutivos. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Combinação de K menos P mais 1, escolhendo P. Quer saber mais sobre isso? Roda a vinheta, vamos para a questão Rapidola. Quantos são os anagramas da palavra Rapidola nos quais não há duas letras A consecutivas? Letra A, 2.520, B, 5.040, C, 15.120, D, 20.160 e E, 40.320. Eu quero saber nessa questão quantos anagramas eu tenho da palavra Rapidola, onde esse A e esse outro A aqui não irão ocupar posições consecutivas. Como é que eu vou fazer isso? Vou utilizar o primeiro lema de Kaplansky para escolher quais são as posições que esse A e esse A poderão ocupar, sendo posições não consecutivas. E aí você faz assim, N, são 8 lugares, são 8 letras, eu vou escolher duas posições dessas 8 letras para que esse A ocupe o outro A também. Isso aqui será combinação de 8 menos 2 mais 1, escolhendo 2. Vai ficar combinação de 8 menos 2, 6 mais 1, 7, escolhendo 2. E aqui você vai ter 7 vezes 6, parou embaixo, 2 vezes 1. Vai ficar 42 dividido por 2, vai dar 21 modos, 21 maneiras para você fazer isso. Agora o que você vai fazer? Você vai pensar o seguinte, poxa, eu tenho 21 maneiras para escolher. Talvez uma dessas maneiras seja esse exemplo aqui. Agora note o seguinte, que eu tenho o A aqui e eu tenho o A bem aqui. Agora, poxa, esse R, esse P, o I, o D, o O e o L não necessitam ficar nessa posição por obrigação. Esse R, P, I, D, O, L poderão trocar de posição. E aí eu tenho uma permutação de 6 elementos. E aí você pensa o quê? Que você vai findar a questão pelo chamado PFC. Porque eu vou ter 21 maneiras para colocar esse A e esse outro A não sendo posições consecutivas. E a cada uma dessas maneiras, as outras letras poderão trocar de posição. Como são 6 letras, eu vou ter permutação de 6. Quem é permutação de 6? É 6 fatorial. E aí você faz a conta, vai ficar 21 vezes fatorial de 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai dar 720. E esse valor vai dar 15.120 modos, que é a alternativa C na questão. Quer saber mais sobre o lema de Kapransky? Acesse a próxima aula e se ligue sempre aqui no canal Rapidola. Calma, não vai embora. Se você gostou dessa videoaula, sempre se ligue aqui no canal Rapidola. Eu sempre tenho conteúdo para você. Se você resolveu, decide na sua vida, que quer aprender matemática, o Rapidola vai te ajudar. Não esqueça, deixa sempre seus comentários, seu joinha e se ligue no Rapidola. Não esqueça, deixa seu joinha e se ligue no canal.